Boa noite, iniciando mais um programa Norte Esporte, a voz esportiva do nosso Minas, que a gente está aqui no meu nome. Tá. Levando o Norte Esporte para toda a região que manda os municípios, beleza? Hoje o tempo está meio complicado aqui, por causa da internet que está caindo, devido às chuvas, mas a gente está improvisando aqui para dar tudo certo e a gente fazer fazer esse grande programa de todas as sextas-feiras, a partir das 18h30, aqui no ar, com todos os internautas. Então, lembrando aqui, boa noite a todos os internautas que estão acompanhando aí pelo Facebook, pelo YouTube. E sim, dá uma boa noite aí aos internautas que estão nos acompanhando neste momento. Boa noite, mais uma vez. Nós estamos iniciando o nosso programa Norte Esporte e é um prazer, mais uma vez, ter os internautas nos acompanhando aqui. Então, aqui, desculpa só um pouquinho, que o microfone não estava funcionando aqui na hora que a gente viu, porque nós estamos ajustando aqui por causa da chuva, a internet está caindo, mas já está ajustado aqui, Cicinho já deu boa noite dele. Eu estou voltando aqui para dar o meu boa noite a todos os internautas que estão nos acompanhando, o pessoal que está acompanhando aí pelo YouTube, pelo Facebook, boa noite a todos. E, Pituzinho, dá seu boa noite aí aos internautas, por favor. Boa noite, Peninha. Boa noite, Cicinho. Mais recuperada agora essa semana. Uma boa noite para você, internauta. Um abraço aqui para o Tionzinho, grande figura aqui, nossa, aqui da comunidade. Nosso convidado especial de hoje, né, Tionzinho, pai de... Manguense. Você que está aí curtindo pelo Facebook. E meu destaque hoje vai para ele, para o Seu Zezinho, que completa aí mais um ano de vida, completando aí hoje 80 anos de vida. Parabéns, Seu Zezinho. Parabéns aí toda a comunidade de Bebedouro. Parabéns, Seu Zezinho, né, como Espirituzinho, bem lembrado. Parabéns, Seu Zezinho, que dei muitos anos de vida para o senhor, uma grande pessoa. Se sim, dá seu parabéns aí para o nosso grande Seu Zezinho aí do Bebedouro. É, o Seu Zezinho aí, completando mais um ano de vida, né, que ele sinta abraçado aqui pela nossa equipe aqui do Norte Esporte e que Deus abençoe a vida dele. Beleza, Seu Zezinho. Agora, Tiãozinho, eu queria que você desse uma boa noite aí a todos que estão nos acompanhando nesse momento aí, pelo Facebook, pelo YouTube, Tião. Uma boa noite a todos que estão nos assistindo. E quero também agradecer a vocês, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E muito obrigado. Beleza, Tião. É um prazer a todo nosso, né, Pituzinho, ter uma pessoa como você aqui, que desde sempre esteve dentro do esporte, colaborando, ajudando. Então, para a gente, é um prazer maior ainda, Tião, ter você aqui com a gente, para a gente fazer uma grande entrevista aqui, falar do seu filho, né, que está, se Deus quiser, está aí na luta de realizar um sonho de ser um jogador profissional, está no São Bernardo. Então, a gente vai trocar muitas ideias aqui hoje. E, Pituzinho, vamos dar um alô aí nos nossos patrocinadores, no pessoal que dá aquela moral para a gente, Pituzinho. Fica à vontade aí, meu amigo. Legal, Peninha. Vamos mandar um abração todo especial aqui a Santo Antônio Marmoaria e Prestação de Serviços. Alô, Tonha, aquele abraço. Drogaria Líder, cuidando da saúde da sua família. Sacolão Central, tudo para uma boa alimentação. Alô, Blade, Milton. Drogaria Central, cuidando bem da sua saúde. Também comercial CLK, ou barateiro. Tarcísio Taxi, viagens e encomendas. Lojas Carajás Móveis e Eletro, Drogaria Viver, Drogaria Avenida e Top Calçados. Todos aí conosco aqui no programa Norte Esporte, Peninha. Então, um abraço aí para todos os nossos patrocinadores e a gente precisa fechar aí 2020 todo aí com vocês, beleza? Então, Pituzinho, aqui vamos tocar o nosso programa aqui. Vamos começar aqui falando aqui do grande rodeio, né? Vamos falar aqui, fazer um anúncio aqui do grande rodeio que vai acontecer 8 e 9 de fevereiro, né? Rodeio profissional no Parque Exposição. Vai ser cobrado um ingressinho lá a 10 reais, mas vai ser um grande show lá. Vai ter rodeio em carneiro, mesa da amargura, futebol, show ao vivo. Então, só lembrando aí aos internautas, ao pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, que 8 e 9 de fevereiro vai haver esse grande rodeio profissional aqui no Parque Exposição de Manga, Minas Gerais. Não é isso mesmo, Pituzinho? Legal, vai ser um grande rodeio, realização do nosso grande amigo lá, Zé Vicente. E é isso aí, galera manguense, você da região, você aí que está curtindo o Norte Esporte, está aí feito o nosso convite. 8 e 9 de fevereiro, grande rodeio profissional no Parque de Exposições, Paulo Leão de Alquimê. Beleza, Pituzinho. Então, agora, Pituzinho, a gente vai entrar aqui. Fala pra gente aí quem foi o campeão do torneio de futsal do nosso grande amigo, Don Nogueira. Legal, um abraço aí pro nosso amigo Dan Nogueira. Também aí o Clever, rapaz, cobriu beleza o torneio de férias do Dan, né? Eu estava lá em casa assistindo, foi um sucesso. Lembrando que o Borussia, né, foi o grande campeão do torneio de férias aí do Dan Nogueira, que acontece todo comecinho de ano. E o Ibis, vice-campeão. Parabéns ao Dan Nogueira, a todas as pessoas envolvidas nesse grande evento aí, mais um grande evento na nossa cidade, que vem beneficiar o nosso esporte manguense. Um abraço a todos os envolvidos, né, Peninha? Sem dúvida, Pituzinho, que venha acontecer mais eventos aí dessa natureza, do futsal, no campo, porque o esporte é sempre bem-vindo, não é isso mesmo, Cicinho? É, beleza, Peninha. Eu tive a oportunidade também de acompanhar o jogo lá. O segundo tempo entre a equipe do Manchester e a equipe do... O time do... O Olimpique? O Olimpique, entendeu? Eu cheguei lá, estava no intervalo, começou o segundo tempo, jogo bem disputado lá, viu, entre a equipe do Manchester e o Olimpique, que é onde a equipe do Manchester acabou eliminando a equipe do Olimpique. Aí, fiquei lá mais um pouquinho, acompanhei lá, foi Miravânia e Jaiba, se não me faz engano, aí fui para casa, bem movimentado, muitos torcedores acompanhando e foi beleza, com certeza, aquele torneio lá organizado para o nosso amigo o Don Nogueira. E ele está de parabéns aí. Então, está aí, está dado o recado, está dada a informação, o relator futsal, parabéns a todos os envolvidos lá na competição, o pessoal do Arbitragem, Don Nogueira pelo seu trabalho, o Clever pela cobertura, o Segurança e todos os torcedores que esteve lá presente. Né, Pitu? Legal, viu, Peninha? Foi um grande torneio, uma grande divulgação pelo Notícias. Igual o Darlan Lopes está falando aí no Facebook, o time de Pedra de Maria da Cruz, um timaço, grandes times, e o Arra lá de Juvenilha. Então, assim, grandes times, o futsal manguense mostra aí o seu desenvolvimento na sua mais grande qualidade e plenitude. Né, Peninha? O futsal vem voltando até aquela plenitude que já teve antigamente, não só em Manga, como em toda a região. Juvenilha, Itacarambi, pessoal da Bahia, né, Canabrava, está com o futsal também que está vindo aí, Carinhã, Amalhada, aquela Vila, né, na Vila também teve um campeonato de futsal. Então, o futsal está voltando a ser aquele futsal forte na nossa região para o bem nosso aqui de todos os esportes. Bacana demais, viu? Bom demais. Então, agora, Pituzinho, a gente vai iniciar a nossa entrevista aqui com o Tiãozinho, grande atleta do Agropasto, jogou não só no Agropasto, né, como ele atuou em outras equipes, Porto Rico, Ama, mas o grande destaque do Tiãozinho foi no Agropasto, não é isso mesmo, Tião? Com certeza, né? Com certeza, Peninha, porque eu acho que eu joguei a maioria do tempo que eu fiquei nesse time foi na Agropasto. Eu fiquei na faixa de 18 anos, mais ou menos, na Agropasto. 18 anos só no Agropasto? Só na Agropasto. Aí sim, aí. Parabéns, né? Então, na nossa época, nós não tínhamos... É, um ídolo, né, Tiãozinho? Você virou ídolo lá, hein? É. É uma consideração danada dos caras lá com você, hein? Graças a Deus, porque a gente tinha, assim, a nossa equipe, nós tínhamos 11 jogadores que não saíam. Então, pra nós, a gente já contava o time. Nós tínhamos um time de 11 jogadores, eram aqueles que não saíam por dinheiro nenhum. Então, com isso, nós pegamos muita amizade. Foi aquela época de ouro da Agropasto, né, Tião? Foi, com certeza, né? Porque a gente tinha, assim, a boa vontade. Amor à camisa, amor ao time, que é muito importante. E hoje, dificilmente, né, tem um jogador pra ter um time, uma camisa que veste. Hoje tá mais difícil. A dificuldade era grande. É, hoje o pessoal é... É outros compromissos, né? Hoje o pessoal, assim... O campeonato ficou diferente, né, Tião? De antigamente com hoje, o pessoal é grana. Sendo profissional. É, sendo profissional. Você tem dinheiro, você monta uma boa equipe. Você não tem dinheiro, você monta uma equipe mediana. Porque hoje é o que prevalece, é isso aí, né? O pessoal tá muito nessa infância de... Antigamente, não. A gente ia pro... Você ganhava ali um par de chuteira, uma coisa assim, mas você ia mesmo pro amor à camisa e fazer o futebol bonito, né, Tião? Com certeza. Porque na época nossa, eu vou te falar, até uma camisa pra gente comprar era difícil, né? A gente não tinha patrocínio de nada. Chuteira, isso aí a gente nem fala. Porque a gente tinha até a chuteirinha da gente, era ruim, mas tinha. Ninguém jogava com chuteira boa, porque não tinha condições. E, Tião, se for fazer uma comparação, com o futebol, antigamente, no campeonato Manguesco de hoje, mudou muitas coisas, né? Com certeza. Antigamente era mais amor à camisa, né? Hoje tem que chegar um dinheirinho, né, Tião? Hoje, se não tiver dinheiro, não tem time. O que você tá achando do esporte hoje? Você que é um camarada esportista, com aquela época, Tião, como é que você tá achando hoje? Hoje tá melhor pra arrumar o patrocínio? Tá mais fácil ou como é que tá hoje? Ou foi pior? Com certeza, como hoje, tá mais fácil, né? Porque tem muita gente empenhada nisso aí, num patrocínio mais forte. Antigamente não, a gente era com a cara e a coragem. Na tora, né, Tião? Na tora, vamos colocar assim, na tora. Eu mesmo te falo, eu joguei em vários times, eu nunca dependi de uma chuteira de time nenhum. Eu jogava com minha chuteira, porque pra mim era importante eu ter a minha. Porque na hora que terminava o jogo, ninguém ia atrás da minha chuteira. Sem dúvida, Tião. Cicinho, vamos iniciar aqui a entrevista com o nosso amigo. Que talento eu fazer uma pergunta. Ah, eu não arrependi. Sem dúvida. Fazer uma pergunta aqui pra Tião, e eu creio que vocês jogaram juntos, não? Não sei mais, jogaram juntos não, jogaram contra. Porque eu também tive a felicidade de jogar contra o Tiãozinho. E contra você também, eu acho que a gente jogou algumas duas vezes. Mas vocês jogaram muitas vezes contra, né? Você era lateral, acho que o Tião também jogou na zaga, mas jogou na lateral também, né, Tião? Com certeza. Fala aí, Cicinho. Faz uma pergunta pra Tião aí. Lembra dos velhos tempos? É, o Tiãozinho aí, eu me lembrava muito, né? E aqui no tempo do Bahia também, Tiãozinho. O do Bahia. Lembrou bem, o Bahia. O Bahia tinha um Genival de Biral no gol ali, e aí uma equipe ali, o Tiãozinho era respeitado, entendeu? E jogar assim, ao lado do Tião de algum time, eu não cheguei a jogar, mas às vezes jogamos contra, né? E eu te falava, você era um zagueiro de primeira qualidade, viu, rapaz? Quer dizer, tinha ele, tinha o Marluça aí, que era de tirar o chapéu. Diferenciado mesmo, entendeu? E pra nós era um prazer se nós tivéssemos um jogador desse nível hoje, né? Entendeu? Que jogasse, como o Tiãozinho acabou de falar, que jogasse com amor a camisa, entendeu? Hoje, se você não tiver dinheiro, você não monta um time aqui em manga pra chegar entre os quatro ali, porque tá difícil, hoje tá complicado, entendeu? E como, pelo fato do, antigamente, a dificuldade era maior, porque a gente que comprava, juntava pra comprar o uniforme, entendeu? Cada um dava cinco reais, dez, quem podia dar dez, dava dez, quem podia dar cinco, dá cinco. Organizava um bingo, entendeu? Pra conseguir comprar o uniforme, hoje não, hoje você consegue o patrocínio, entendeu? Hoje tá melhor um pouco, mas em termos de você montar um time, tá mais complicado, entendeu? E o Tiãozinho aí, como ele acabou de falar aí, é tudo que ele falou, é tudo verdade, entendeu, Tião? Beleza, Cicinho, e outra coisa, Tião, hoje você faz parte da diretoria do Agropasso, não é isso mesmo? É, inclusive, até o ano passado, eles me procuravam, né, nas reuniões e tal, mas com o problema que eu tive lá em casa, tenho lá em casa com minha mãe, porque eu não tô podendo nem assistir um jogo, porque a mulher saiu, deixar minha mãe só, é problema, é problema, né? Então, pra mim, é importante eu estar com minha mãe, mas a vontade é estar lá dentro do campo, lá assistindo, acompanhando mais de perto, né, Tião? Acompanhando o campeonato, é isso, é importante. E quem gosta, né, Pituzinho, quem gosta, gosta mesmo, e quer estar sempre do lado, ajudando, acompanhando. Então, beleza, Pituzinho, eu só vou mandar uns abraços aqui pro pessoal que já tá aqui sintonizado aqui, já estão aqui sintonizando, Alcione Neves Batista, entrou agora, Salles Sebastião, um abraço aí pra você, Evton Cardoso, um abraço aí, Jackson Cunha, um abração, Jack, grande parceiro aí, um abração pra você, logo, logo a gente vai estar aqui com você novamente, fazendo uma entrevista aqui, Jacão, um abraço aí pra você, e bom sucesso aí, meu amigo. Então, Tião, é o seguinte, a gente trouxe você aqui hoje pra falar um pouco da sua carreira, do seu futebol, e falar do apoio que você vem dando aí pra molecada, dando uma assistência legal aí pra molecada que tá querendo realizar um sonho de ser um jogador profissional, profissional, e falar um pouquinho do seu filho Jean, né, que tá no Sub-16 do São Bernardo, viajou agora há pouco essa semana, a gente até tinha combinado de trazer ele aqui pra gente fazer uma entrevista, mas como ele teve que viajar, que teve que se apresentar lá no São Bernardo antecipadamente, graças a Deus, né, já está lá treinando, trabalhando, queria que você falasse um pouquinho aí da dificuldade de ter um filho à distância, tentando realizar um sonho de ser um jogador profissional, que hoje, todo garoto de 14, 15 anos que gosta de futebol, quer realizar esse sonho de ser um jogador profissional. Queria que você falasse um pouquinho aí, Tião, dessa história aí de Jean, dessa correria de Jean, e que você faz aí também, levando os meninos pra Janaúba, dando aquela moral, aquela força, e praticamente sem apoio, né, você sozinho, bancando, ajudando ali, o que você me fala sobre isso? É, Beninho, em primeiro lugar, eu quero falar sobre o pessoal em Janaúba. E Janaúba começou com a de Nilson, né, que é Dezão, que a gente conhece por Dezão e Matias Cardoso. Então, através de Dezão, eu tive um convite pra levar Jean até Janaúba. Um convite, assim, de uma avaliação. Eu tava em casa, Dezão chegou, me convidou, você leva, eu não levo. Pra não levar sozinho Jean, eu convidei mais três meninos. aí nós saímos e começamos a treinar uma dificuldade até pra arrumar um campo pra gente tá treinando ali pros meninos pegarem um pouco de preparo, porque não tinha preparo físico nenhum. Então, eu comecei a preparar esses meninos no sol quente aí, três horas da tarde, duas e meia. Agradeço a Delino lá que arrumou pra gente tá treinando esses meninos. E com isso, apareceram nove. Começamos a treinar. Não tinha como arrumamos uns litros, improvisamos e vamos correr e vamos batalhar. A partir desse momento, os meninos e as mágias. Eu falei, graças a Deus que estão com vontade. Saímos pra Janaúba. Quero agradecer também Paulinho Cabeção. Sem dúvida. Um cara legal. Deu força. Colaborou, né, Tião? Colaborou com nós. Eu levei quatro meninos, Paulinho levou cinco, né, que o menino dele também tava afim de ir. Então nós conseguimos a viagem. Chegamos em Janaúba, eu não conhecia ninguém. A partir do momento que eu conheci o presidente do 15 de março, que é o Hernandes Martins, um cara muito bom, educado, e deixou a gente muito alegre. A partir desse momento, os meninos foram fazer a avaliação. não conseguimos nenhum daqui de manga, mas com força de vontade, tentando alguma coisa e aí viemos embora. Tava em casa, recebemos um convite, recebemos um convite do próprio Nandinho. Nandinho, dez anos. gostaram muito do Jean, né, já vou voltar do meu filho aí. O Jean chegou, falou, é papai, não conseguimos nada, mas falei, não tem problema, meu filho, vamos treinar, que isso que é importante. Vamos em frente, buscar o sonho, né, Tchau? Você tem um sonho, vamos ver se não realiza. Aí, recebi esse convite para levar só Jean para a Janaúba. Com isso, tinha o Robert, que eu tinha levado também para fazer a avaliação. Esteve também no São Bernardo, né, junto com o Jean. Esteve no São Bernardo, lá, foi um que eu até admirei o Robert ter voltado. Aí, consegui levar o Robert, Jean, Miguel e um Vinicinho. Com o Vinicinho, eu não vou nem falar mais nada, porque esse não quis nada com a Dureza. Porque o futebol é complicado. Às vezes, na hora que aparece a primeira dificuldade, a pessoa dá uma desanimada, mas futebol, hoje, para essa garotada, tem que ter persistência, tem que ter luta, porque não é fácil ser um jogador profissional hoje. O trem é complicado, a pessoa tem que buscar, tem que ter um interesse, porque a dificuldade é grande para manter um garoto desse numa base dessa. Não é fácil, quem bem sabe disso é você, não é isso, não é fácil mesmo. A gente, nós enfrentamos chute. Tem que ter força de vontade, viu? Igual o Tião está emocionado aqui falando, mas o treino não é brincadeira, não. Tem que ter força de vontade, tem que ter persistência, que as coisas vão dar certo. Você vê a história daquele Gabriel Verão lá do Palmeiras. O cara saiu lá de Iaçu, no Rio Grande do Norte, aí pegaram ele, o ti dele, o treinador dele, levavam ele nas costas para treinar e onde é que Gabriel Verão veio parar, né? O que eu tenho a falar sobre Janaúba é sobre ela. Então, nós começamos aí a Janaúba, duas vezes na semana, na quinta e no sábado, com esforço meu e dos meninos. Aí, o que é que acontece? todos com boa vontade. Disputaram a Copa José Maria Mello e jogaram nessa cidade Monte Azul. Qualquer cidadinha, eles estavam, principalmente Yang, não perderam o jogo. Com aquilo, o Nandinho sempre falando, Jean tem futuro, nós vamos arrumar um teste para Jean. Apareceu o teste, e aí, eu te falo, não tinha um centavo. É, que tem não é fácil, né? Eu não tinha dinheiro. No dia que era para fazer o teste, eu me lembro que eu tinha mais ou menos, eu tinha 200 reais. A passagem custava 180. Aí, minha irmã vai me liga e fala, não, traga os meninos, aqui nós para voltar, a gente passa o cartão e beleza. Mas, graças a Deus, Deus é tão bom, que quando tem que dar certo, eu recebi 3 mil reais, e consegui levar meu filho, Robert, Pedão e Mateuzinho de Janaúba. Pedão e Mateuzinho de Janaúba. Eu estava até sem saber como que eu, quem era o menino que ia de Janaúba que ia. Quando nós chegamos em Janaúba, o cara falou comigo, Tezão me liga, é de Nilson, é de Matias, pedindo para arrumar um lugar para colocar o Mateuzinho. Falei, meu Deus do céu, e agora? Que a dificuldade é mesmo, imediatamente, né Beninha? Eu liguei para minha irmã, minha irmã aceitou, levei os 3, na minha responsabilidade, levava, levei esses 3 meninos lá, um sufoco danado, que ela correria, São Paulo não é brincadeira. Peguei esses meninos, levei para cá, minha irmã, dormindo nos colchões lá, que não tinha lugar, nós dormíamos em qualquer lugar, o importante é estar aqui. Com aquilo, o tempo se fechar, primeiramente, no Água Santa, os meninos fizeram o teste. É, o, só não cortando o sete, porque o tempo nosso aqui é mescal, o importante é que os meninos estão lá, com toda dificuldade, não os meninos, que agora só voltou o Jean, mas o importante é que com toda dificuldade, com todo esforço que você fez, está valendo a pena, porque o Jeanzinho está esforçando, está procurando dar o melhor dele, para que ele prossiga. Né, Tião? Isso mesmo. É, eu só não estou, Tião, é, Pituzinho, dá uma passadinha rapidinha aqui, nessa, nesse, nesse paradinha aqui, para nós, por favor. Sem dizer que o treino é brincadeira não, né, Tião? É correr, é luta, é sofrimento, não é fácil não, né, você, jogador profissional, não é brincadeira não, mas é isso aí, bola para frente. Lembrando que dia 28, grande reunião em Montes Claros, gente, da 5ª Copa Regional de Futebol Amador, onde a cidade de Manga participará dessa grande Copa Regional, né, a seleção manguense vai estar aí participando. Lembrando também, que dia 1º de fevereiro tem o jogo do Babas, é o Goiás atual campeão de Itacarambi, contra os veteranos, contra o time, aqui, um combinado de Manga, e os veteranos do Arvoreto, contra os veteranos de Itacarambi, beleza? E lembrando também, que vem aí o grande torneio, o Beneficente da Marinalva, dia 9 de fevereiro, beleza? No Campo do Arvoreto, realização lá, Petuzinho, Tola e Companhia, beleza? É isso aí. Beleza, Petuzinho, só um tempinho aqui, Tião, para a gente prosseguir com a sua entrevista, que está bastante interessante, né, Cicinho? É, com certeza, legal demais a entrevista do Tiãozinho aí, com relação ao Jean, que está tentando ser um profissional, e com certeza, Deus vai abençoar, que vai dar tudo certo. Beleza, Cicinho, só lembrando aqui, aos internautas, que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, que a gente vai fazer um trabalhozinho social aqui, rápido, a gente vai falar a respeito da dengue, né, que está esse tempo chuvoso, então a gente tem que procurar, está dando umas olhadinhas aí no quintal, dar uma atenção aí, até mesmo dentro das casas, nas plantas, então aí vai um abraço aí para o nosso amigo Carlão, que vai ficar muito agradecido aí, com essa mensagem aqui, né, Carlão, que ajuda bastante. Então a gente vai estar passando para vocês aí, pessoal, para dar um cuidado aí com a dengue, esse tempo chuvoso, vasilhas de água aí, que tiver uma aguinha, vira ela de cabeça para baixo, garrafas, até numa tampinha de cerveja que jogaram no quintal, às vezes a dengue prolifera, então vamos ter um cuidado aí com a dengue, vamos cuidar do nosso município, vamos cuidar das nossas pessoas, da nossa criança, então vai aí um todo especial aí, contra a dengue, todos nós contra a dengue, o programa Norte Esporte contra a dengue, não é isso mesmo, Carlão? Vai todo um abraço aí para o pessoal da Vilância Sanitária, Panarinha, Jacaré, Reginaldo, Caetano, Sorriso, Cabo Daciolo, Cleutão, Raimundo, um abraço para todos vocês aí, nossa querida Jane, um abraço para vocês aí da Vilância Sanitária, está aqui dando o nosso regadinho contra a dengue, então todos nós contra a dengue, vamos ter uma tensãozinha aí nesse tempo chuvoso, beleza pessoal? Um abraço aí para a nossa secretária de saúde, beleza? hoje estamos pelo Facebook, devido a transmissão pelo telefone, está meio complicada, né? Mas, mas estamos firmes aqui, então, Tiãozinho, vamos dar sequência aqui à nossa entrevista, mas o que a gente sabe é que o Jean voltou para estar nos treinamentos no São Bernardo, está no sub-17, né? Sub-16. Sub-16, já está lá, já está treinando, já chegou bem, graças a Deus, já está nos trabalhos. Lá, ele já está em São Paulo, agora, os treinos começam agora, em fevereiro, ainda é férias, né? Ele já está de férias. Ele está estudando lá também, né? Está estudando, dia 3 tem que estar na escola, né? Então, o que eu ia falar, o que eu tenho a falar aqui, sabe o que é? A dificuldade, a dificuldade é transporte para a gente. É, transporte realmente é uma dificuldade mesmo. Eu fiquei à disposição aí de 4 meninos, levando todo sábado, só no sábado, o pessoal de Anaúba admirava. É muita coragem sua, você pegar 4 meninos de manga, trazer aqui, mesmo que seu filho, mesmo que seu filho está em São Paulo, e você continuou fazendo a mesma coisa, eu falei, isso eu faço porque eu gosto, né? Porque quem gosta não mede esforço, né, quem faz o que gosta não mede esforço, tanto é que a gente aqui do programa, a gente está aqui com toda dificuldade, porque a gente gosta do esporte, a gente gosta de estar fazendo isso aqui, então, para a gente, com toda dificuldade, a maior satisfação está aqui. É igual você, você gosta do esporte, você quer realizar o sonho do seu filho, então você não vai medir esforço para que ele seja profissional. E eu espero que Jean valorize muito isso que você faz por ele, porque não é todo pai que faz isso, então ele tem que valorizar muito o que você faz, porque não é brincadeira, né, Pitú? Não é brincadeira, tira o chapéu aqui para o Tiãozinho, e Deus vai abençoar com as bênçãos dele, e vai dar tudo certo, viu, Tião? Mais uma vez, né, Peninha? Deus é o primeiro lugar, né? Isso. Mais uma vez, botar Deus na frente, aí, não é, Tião? Vai dar certo. Se Deus quiser, isso é importante. Só lembrando aqui, né, Cicinho, que a gente aqui na nossa região, temos vários jogadores profissionais, né, Cícero? É, com certeza, nós temos o Matheus também, né, que está no Atlético Mineiro, nós temos o Breno Lopes, que está no Ituano, jogou contra o Palmeiras, infelizmente, o Palmeiras deu uma sapecada lá no Ituano, mas é vida que segue, né? E tem mais gente aí, né, Cicinho, nós temos o Nalho, que estava no Botafogo, tem o Nalho, tem o irmão dele, o Léo Mineiro também, né? Então, está bem representado. E lembrando aqui, que a gente também teve outros jogadores aí, que teve aí, na iminência de ser profissional, Cicinho de Rodrigo, jogava muito, teve aí na caminhada de profissional, Silvino, irmão de Carlão, teve na caminhada para ser profissional, Jim do Agropar, teve nessa caminhada, você vê que o pessoal, a dificuldade que é, para ser um jogador profissional hoje, Vitão, que esse pessoal aqui, Jim Codiburro passou, é Paulinho Cabeção, passou aí tentando, Paulo Sérgio de Paulão, tentou também, então a dificuldade é tremenda, para se tornar um jogador profissional, se não tiver muito esforço, muita luta, é complicado, né Cicinho? É, ainda tem o nosso amigo Robertinho, lá de Missões, que é o Segredo da Lá, foi profissional também, foi profissional também, jogou no Tupanzinho, Tupão, foi profissional também, foi profissional também, foi pro Jim também, Jim de Guilherme, ou Jim de... Jim... Jim Codiburro? Não, Jim, ele jogou no Beira Rio, na época? Eu não lembro desse dia, não, eu lembro de Jim Codiburro, que teve no Montes Claros, tentou também, Paulinho também teve no Montes Claros, Silvino teve no Democrata, Cícero de Rodrigo teve no Maimoré, no Valério Doce, então, e são pessoas que jogavam muita bola, e porque devidos a alguns problemas, não conseguiram ser profissional, porque ser profissional hoje, tem que ter muita dedicação, é por isso que eu falo, a Jean tem que valorizar o seu esforço, o que você faz por ele, a luta que você faz, pra no futuro, a gente ter, né, uma benção melhor, né, Tião? Justamente, sempre eu falo com ele, né, a dedicação é importante, dedica o seu futebol, e o que mais atrapalha hoje, no futebol, porque, não é porque o meu tá lá, que eu não pego no pé não, é a mulherada, se envolver com mulherada, acaba o futebol. E a mulherada gosta, né, as marias chuteiras gostam dos jogadores de futebol, Adorado, com certeza. Legal, bom demais, tem agora também uma, uma novidade do Campeonato Paulista, né, das mulheres, eu gostei ali da Federação Paulista, pra levar mais mulheres com desconto de ingresso, tem tantas mulheres que entram no estádio, eu gostei dessa nova atitude da Federação Paulista aí, motivando as mulheres a ir mais nos estádios de futebol lá de São Paulo, né, Tião? É, isso é importante, é, é, importante isso. Inclusive, minha irmã lá, todos os jogos, tá lá assistindo, brigando, porque ela, ela briga com ele. Gosta também, né, do futebol? Mas ela pega no pé dele, é de acordo. E o futebol feminino vem crescendo e a gente vai dar maior apoio aí ao futebol feminino. Pituzinho, dá uma passada rápida aí nos nossos patrocinadores, aquele pessoal que dá o apoio pra esse programa aqui, garoto. Legal, só lembrando, né, que amanhã tem a final da copinha e deu o Grenal na final, né, Grenalzinha. Às 10 horas da manhã, viu, todos nós vamos estar acompanhando aí esse Grenal. Legal, Peninha, Santo Antônio, Marmoaria, prestação de serviços, Drogaria Líder, Sacolão Central, Drogaria Central, Alogio, aquele abraço, hein, Tarcísio Taxi, Comercial CLK, O Barateiro, Lojas Carajás, Móveis e Eletro, Drogaria Avenida, Drogaria Viver, Top Calçados, continue, né, patrocinando o nosso programa, né, Peninha? Esse ano promete. Esse ano promete, vai ter grandes competições aí pela frente, vem aí a Copa Manga dos Veteranos, vem aí o Campeonato Manguense, então a gente vai ter grandes competições esse ano na área do esporte aí, sem dúvida, né, Cicinho? É, com certeza, só lembrando aqui também, que o Campeonato Mineiro já iniciou aí, o Atlético na primeira rodada ganhou do Berlândia para 1 a 0, o América empatou com a Caldense por 2 a 2, e o Cruzeiro ganhou do Boa por 2 a 0. O Cruzeiro, hein, Cicinho? Ó, o Cruzeiro tá aí, mas começou bem, né, Cicinho? E esse Campeonato Mineiro também é a grande expectativa para que seja um grande campeonato, né, Cicinho? É, com certeza, as equipes se prepararam, né, e a equipe do Cruzeiro, eu assisti, não é porque eu sou cruzeirense, me surpreendeu os garotos lá, viu? Entendeu? Jogou bem, viu? Primeiro jogo lá, de vida, porque essas equipes do interior, vocês sabem, eles preparam, dois meses antes, para quando vai iniciar o campeonato, e, por exemplo, Cruzeiro, Atlético, América não, porque ele sai de férias em dezembro, né, apresenta ali, só trabalha 15 dias, entendeu? E as equipes começaram bem aí. Mas tem que valorizar mesmo a molecada, o Atlético tá valorizando, o Cruzeiro também tá valorizando, o Ameriquinha também tá valorizando a molecada, e tem que dar essa força aí mesmo. Só lembrando aí, vai um abraço aí para José Daniel, meu filho, que tá acompanhando aí em casa, juntamente com a minha esposa Helena, um abraço para vocês, e um abraço para todos os internautas que estão nos acompanhando aí, beleza, Pituzinho? Beleza, Peninha, chegando no final do programa aí, quero aqui mandar um abraço a todos os internautas, mandar um abraço aí para a minha família, meu pai, minha mãe, né, Egleição, minha esposa, Anne, um abração aqui para a Tião, um abraço para você, Peninha, para Cicinho, para Clever, uma ótima noite a todos, fiquem todos com Deus, e até o próximo programa, meu Peninha, tá aí meu grande abraço aqui nesse final de noite, nesse início de noite. Beleza, Pituzinho, eu queria que você passasse o microfone aí para o Tiãozinho, Tião, primeiramente eu queria parabenizar você, pelo seu trabalho que você vem feito, o programa é um pouco curto, não dá para a gente expor todas as ideias, e falar o que a gente tem que falar, mas vamos ter a oportunidade de trazer você outras vezes aqui, para a gente estar prosseguindo aqui, falando de todos os nossos futebol. Se quiser ajudar o nosso amigo Tião, é só procurar aí, o Norte Esporte, procurar o Tiãozinho, viu gente, qualquer ajuda será bem-vinda. Agora se, é o que eu vou deixar bem claro, se eu encontrar quatro rapazes de 13 anos, que interessa, e fazer um treino em Janaúba, e o presidente aprovar, a diretoria do 15 anos, de Márcio, vocês estão à disposição para levar. Isso é muito importante, juntamente, esse trabalho seu, juntamente com o trabalho de Cessé Dourado, que é um grande trabalho também com a molecada, então a gente só tem que enaltecer, Tiãozinho, Cessé Dourado, e outras pessoas, o próprio Jamaica, Dica, que também faz um trabalho, beleza, lá em cima, no Alvoredo, com a molecada, então vocês estão de parabéns, vocês podem ter certeza, que o programa Norte Esporte, vai estar aqui, para dar todo o apoio, que for necessário, para vocês, beleza, agradecemos aí, pelo convite da, festa, do pessoal, que foi campeão aí, do Formosa, pelo tempo chuvoso, talvez não dá para a gente comparecer, mas a gente agradece, o pessoal do Formosa, pelo convite, que foi feito aí, a todo o pessoal do programa Norte Esporte, a diretoria do campeonato, que realizou o campeonato, e queria dizer para vocês, uma boa festa aí, vocês são merecedores dessa festa, foram campeões, e parabéns para vocês aí, do Formosa, um abraço para todos vocês, estamos juntos, Cicinho, você queria dar suas considerações, finais aí, para os nossos internautas, o pessoal que está acompanhando o programa? É, nós chegando aqui, já no final, já a peninha, já um pouco ultrapassado, mas, eu quero aqui, parabenizar minha filha, Karine, que completou 23 anos, mais uma vez, parabenizando ela aí, ela mora em Montes Claros, e trabalha ali, lá no Vila, Fó, na lanchanete do Vila Fó, qualquer coisa, você chega lá em Montes Claros, lá, você vai lá, que lá tem um lanchinho legal lá, viu? É, ela vai patrocinar para nós, lá do Vila Fó, lá, que está fazendo a mercenagem aqui. agradecer a Deus, por mais uma vez, ele ter nos permitido, né, com esse tempo chuvoso, legal aí, de nós, é, estar chegando no final, de mais um programa, e agradecer os internautas, que nos acompanhou, que até a próxima, se Deus nos permitir. Então, eu queria agradecer a todo mundo aqui, da bancada, agradecer a Cleve aí, pelo apoio total, e só lembrando aí, viu gente, não esqueça de combater o mosquitinho da Aedes, da Dengue, não vamos, esse tempo chuvoso aí, vamos estar atentos a isso aí, beleza? E lembrando também aqui, que oito e nove de fevereiro, o grande rodeio profissional, no parque de exposição, viu? Rodeio em carneiro, mesa da amargura, futebol, show ao vivo, vai, então a gente convida, todo o pessoal da região, para que compareça, lá, oito e nove de fevereiro, vai ser um, um ingressinho a dez reais, acessível para todo mundo, vai ser um grande show, uma grande festa, e todos nós vamos estar lá, lembrando também, aí, que vem, dia primeiro, tem um jogo de Barbas, né? Que vai ser um combinado do Paraná, contra o time campeão, de Itacarambi, o Goiás, e a equipe de veteranos, do Alvoredo, que tem um novo presidente, Pituzinho, contra a equipe, de Itacarambi, dos veteranos, então o dia primeiro, vai ser dois grandes jogos, no estádio Mário Barbosa, contamos com a presença, de todos os torcedores, lá também, beleza? Então a gente está encerrando, o programa hoje, o tempo voou aqui hoje, e a gente teve, alguns probleminhas aí, a gente pede desculpa, queria agradecer de coração, a presença de Tiãozinho, agradecer Pituzinho, por estar aqui novamente com nós, agradecer Cicinho, por estar sempre aqui com a gente também, agradecer Cleve, agradecer todos os internautas, e a gente vai estar aqui, toda sexta-feira, trazendo os assuntos, do esporte manguense, e da região aqui, para todos vocês, com muito carinho, beleza? Então um abraço para vocês, fiquem com Deus, e boa noite.